Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca pra te deixar louca Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca pra te deixar louca E quando eu sorriso, eu quero ver o seu olhar Eu dou a sua atenção pra eu te falar Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca pra te deixar louca Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca pra te deixar louca E quando eu sorriso, eu quero ver o seu olhar Eu dou a sua atenção pra eu te falar